Lagoa do Cauípe, é uma área de proteção ambiental. Cauípe, lá na Bahia tem Sauípe, aqui é Cauípe. As árvores estavam todas um toco morto. Como estamos no inverno, aí estão tudo brotando. As palmeiras, as palmeiras próprias aqui do Ceará. Tudo verde, hein? Ceará é muito bonito o estado. Que tem de tudo, tem área de serra, de mar, de caatinga, de seco, de litoral. Isso aqui é bonito demais. Os babassu, é babassu, os babassu. É uma planta característica do Ceará, dela tudo se aproveita. Lagoa do Cauípe, pra quem não conhece, conhecer. Aqui no Ceará, pelo ônibus. Estou na entrada quase ali do Pé 100.